Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Portinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações, Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência.